MÚSICA Nós somos gente do Minho, nós somos gente do Minho Não podemos estar calados, não podemos estar calados Corremos o mundo todo, andamos em todos lados Dá palmas para o Zé Silva e para os convidados Aqui em terras do barrio, aqui em terras do barrio Já se segue outra doutrina Já se segue outra doutrina Se vieres vinho do Porto, por minha árvore mais fina Eu canto a moda do Minho, aqui em conto do liso Aos homens dão um arraso, dão um beijo às senhoras E aos homens dão um arraso, dão um arraso E desde as cantias que eu faço Mando um beijo para a Rosinha, me limpará em estampoas É um beijo de tabuaço, mas o povo vai sabendo É um novo mais parecido, chama-se o tempo de ver E a tarde vai ser melhor O dia começou bem E a tarde vai ser melhor Nada se dá onde vem E vamos manter record Aqui em contra são nada Da malta do folclore São Loureiro de Marcelos São Loureiro de Marcelos Vamos soldar com carinho Os homens deixam no braço As mulheres deixam um beijinho Porque Deus manda um bom mundo Para eu seguir o meu caminho Para eu integrar o mundo inteiro Mas sempre a moda do Minho Nesta terra tão bonita Nesta terra tão bonita Encontra-se a prata fina Encontra-se a prata fina A quem gosta de cantar E de tocar concertina É um Loureiro de Marcelos Queixadinha de Ponte do Lima Agora é a minha internet Agora é a minha internet Agora é a minha internet Escutor venha em agora Escutor venha em agora Assim ouvem-nos da terra Também ouvem-nos de fora Houve um mundo que nos rege Desta maneira bonita São as cantinhas do Minho E a verdade justifica É o Loureiro de Marcelos Hoje está na vossa frente Que venham bênção do céu Para abençoar toda a gente Que venham bênção do céu Meus senhores sejam felizes Meus senhores sejam felizes Vivam a vida à vontade Diga um neve da vontade Que aquele que for católico Viverá a ilialdade E procura sempre alegrar A nossa sociedade Para todos que nos disputam Para todos que nos disputam Ou aqui ou no estrangeiro E por esse mundo fora Sendo um pessoal ordeiro Vai um abraço aportado Cá deste amigo Loureiro É um ambiente perreiro É um ambiente perreiro Não se encontra em todos os lados Aqui o amigo Loureiro Dá conta dos seus recados Dá um abraço ao Zé Silva E a todos nos combinado Ele é um homem domingo Ele é um homem domingo Também é boa pessoa Tenho uma família honrada E este é tudo coisa boa Tenho uma casa domingo E um restaurante em Lisboa A todos quantos escutam A todos quantos escutam Vou dizer o que se passa Quem vier a esta casa Dome e bebe de graça Mas se for para Lisboa Tendes de ganhar mais rio Pagais o justo valor Isso é um desafio Porque Zé Silva também paga A renda-o ao Senhor 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 A renda-o ao Senhor